A arte de ser mãe, mãe, você é a mais doce criatura, a delicada esposa, a mulher protetora, você que me permitiu viver e sonhar, que me amparou e me ensinou a caminhar, mãe, é seu método sucesso sem ser mãe, pois você soube transmitir com seu amor, sem buscar descanso, com alegria e louvor, a garra de lutar e a grande vontade de vencer, mãe, você mostrou em mim a harmonia e a paz, soube ensinar-me a ser alguém antes de ter, você mostrou-se de curar e perdoar, mãe, você ensinou-me a respeitar e ser respeitado, você ensinou-me a ver o mundo como o uso da sabedoria, você ensinou-me a ser paciente, você ensinou-me a ser honesta, você ensinou-me a ser delicada, você ensinou-me a ver o mundo como o uso da verdade, você ensinou-me a ser honrada, você ensinou-me a ser honrada, você ensinou-me a ser honrada, feliz dia das mães, feliz dia das mães, feliz dia das mães!